Música Ficaram marcadas para os dias 20 e 21 de junho as assembleias da Associação de Professores da UFSC para decidir sobre a adesão ou não à greve nacional dos professores universitários. Não houve votação na reunião realizada na última quinta-feira, porque não foi reunido o quórum mínimo de 127 votantes, necessário para que uma decisão de entrar em greve seja válida. O comparecimento foi de 81 professores. A diretoria apresentou o indicativo de greve e os professores da UFSC discutiram suas posições diante da possibilidade de paralisação. Vamos entrar em uma greve em que não ajudamos a decidir o rumo? Aí eu sou pronto. Tendo em vista que o governo federal assina como uma solução a atender as associações ainda no mês de junho, e tendo em vista que o semestre, o atual semestre, está quase em seu final, eu proponho a adesão à greve nacional a partir do final do mês, metade do mês de julho. Na transmissão pela internet, a participação na Assembleia foi maior. Chegou a 500 visualizações simultâneas. Segundo o presidente da UFSC, este número significa que a votação tende a ser expressiva. Isso representa uma possibilidade de que esse público, na sua grande maioria, esteja presente no próximo dia 20, quarta-feira, e no dia 21, quando faremos uma coleta em urna sobre a vontade de estar em greve ou não, e aí possamos efetivamente deflagrar o processo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho